Bem-vindo ao Plantão do Mate! Ao vivo! Guilherme pega 300 inscritos! Quanto estava aí, produção? Estava em 296. Fui para 301 inscritos. Foi ao vivo! Pode ir lá no canal dele. Foi ao vivo! Ao vivo! E pus com mais um Plantão do Mate. É esse o nome? Não é Tometa News. Ah tá, Tometa News. Mas pode chamar de Plantão. Plantão. Agora pessoal, vocês são fodas. Eu sei que vocês são fodas. O Guilherme não criou esse canal à tua. Ele criou para vocês. Então pessoal, agora é assim. Hashtag rumo aos 400 inscritos, pessoal! Vamos chegar a mil até o final do ano hoje. Já foi aceito. Chegar até mil até o final do ano, né? Aceito. Mas antes de pegar 400, depois que, depois que assim, tá? Mas que pode, nós pegamos 300 inscritos. 300 inscritos! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Valeu pessoal! Tchau! Até mais um Tometa News. Vamos pro Antônio do Mate também. Valeu!